Bom Cardoso, estamos aqui com a contemplada ganhadora do Fiat Mobi Zero Kilômetro, esse lindo Mobi Quatro Portas, dona Laurinete Azevedo de Lucena, ela que é moradora do bairro Penedo, aqui em Caicó, e hoje leva pra casa esse lindo Mobi, já tá com a chave na mão, já tá com a chave na mão, muita emoção, muita alegria. Há muitos anos cliente do supermercado, Paulino? Muitos anos. Quantos anos a senhora compra aqui? Dez anos. Há mais de dez anos é cliente do supermercado, Paulino. Tava onde na hora do sorteio? Casa, tava em casa, deitada, e o Marcão, que é a segurança do Salvador, a esposa dele ligou pra ele, dizendo, você tá aonde? Na casa de Laurinete. Diga ela que ela foi contemplada, aí eu me deu uma tremedeira, eu pulei da rede e era tremendo, tremendo, tremendo. A emoção no momento foi só se tremer? Só tremer, só tremedeira. Mas tinha esperança, acreditava que poderia ganhar o carro? Quer que eu seja sincera? Quero, não. Não acreditava? Não imaginava que nunca ia ganhar um carro desse? Nunca, ia ser sorteado, é a primeira vez na minha vida. Pra senhora ver, né? Não pode desacreditar. Tem sempre tá comprando, fazendo as compras, pois o supermercado Paulino é o único que sorteia carro durante o ano, dois carros. Tem um em julho e tem outro em dezembro. Qual é o recado que a senhora deixa pra os clientes que compram e por muitas vezes ficam em casa? Ah, eu não fui sorteado. A senhora também. Fazia 10 anos que comprava e, como a senhora bem falou, não acreditava que poderia ganhar. Sempre eu assistia os sorteios. Aí de uns 3 anos pra cá, eu deixei de assistir. Nunca assisti, nunca assisti mais. Agora vale a pena. Com fé em Deus, primeiro lugar em Deus e a sorte de cada um. Um dia cedo. Chegou da senhora. Com certeza. Tá aí, Cardoso. Tá aí você que tá acompanhando a contemplada de mais um Fiat Mobi Zero Kilômetro. Faça como dona Laurinete. Ela é cliente há mais de 10 anos e dessa vez foi a vez dela. Da próxima pode ser a sua. Dia 31 tem mais um Mobi Zero Kilômetro. 31 de dezembro. Olha que legal. Ganhadora feliz da vida com seu carro Zero Kilômetro. Supermercado Paulino há mais de 30 anos. Melhor da gente, o maior daqui.